Olá pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre um tema que aparece na nossa paraxá, ligado a Sodoma e Gomorra. A gente sabe que essas duas cidades são conhecidas até nos dias de hoje, utilizadas em temas jornalísticos ou em temas da mídia, enfim, filosofia, como o mal do mundo, a destruição, a podridão, tudo que não presta. Sodoma e Gomorra eram um lugar onde a bondade não existia, não só não existia, como era proibida. O que significa isso? A gente sabe que, antes de explicar essa parte, a gente sabe que Loto andava com a Varama vindo, com seu tio. Loto, sobrinho de Varama, parecido também com a Varama no semblante, tinha brahá, bênção na vida por ser sobrinho dele, começaram a enriquecer muito em gado. Até que a Varama falou, não tem mais como a gente ficar junto, já que sabia que os pastores do rebanho estavam brigando um com o outro, porque os pastores de Loto não eram boas pessoas. Estavam começando a querer fazer roubo em pastorear na terra proibida que era de Varama. Separaram. Loto olhou Sodoma e Gomorra, achou um lugar bonito, um lugar que semeava, um lugar que tinha muitas flores, plantava com facilidade e foi para lá. Só que Sodoma e Gomorra é o lugar das pessoas ruins. É o lugar onde o resto era proibido. Exemplo, se chegava uma pessoa muito alta e só deixavam entrar em Arsaniá, que era o que? Hostels, hotéis simples, camas pequenas. O cara era alto e só podia ficar em cama pequena, para humilhar a pessoa. Uma pessoa era baixinha e ficava só em cama grande. A relação homossexual era algo muito comum também lá. Não só isso, como também a relação com o animal. Não só isso, como também orgia entre homens e mulheres e homens. Ou seja, tudo que é errado, tudo que é proibido contra a Torá, tudo que vai contra a bondade e a essência desse mundo, era feito em Sodoma e Gomorra. E o que que acontece? A Shem quer destruir Sodoma e Gomorra. A Shem quer falar para o Avraham Avinu que vai destruir. Primeira pergunta é por que a Shem quer falar para o Avraham Avinu que vai destruir Sodoma e Gomorra? Ao acaso, Avraham sabe mais do que a Shem. Ele pode acrescentar em algo? Não. Porém, a Shem fala com o Avraham Avinu pela humildade que a Shem apresenta nesse mundo e quer escutar um conselho. Ou talvez Avraham vai querer rezar pelo povo. Ou talvez Avraham vai querer falar algum mérito sobre ele. Então deixa eu escutar o Avraham. Eu quero mitzvot, eu quero bondade. Falou para Avraham. Avraham vem e fala a Shem, talvez tenha cinquenta tzadikim em Sodoma e Gomorra. A pergunta do Rashi fala por que cinquenta? Porque em Sodoma e Gomorra existiam cinco territórios que se morava. Ok? Cinquenta divididos por cinco tem dez. Então dez eram minian. Podia ter um minian, dez pessoas morando em cada território. A Shem, em mérito deles não destrói. A Shem disse, ok, em mérito deles eu não destruo. Mas vem Avraham sabendo que não tinha quase nenhum tzadikim e vai diminuindo por quarenta e cinco. Quarenta, trinta e cinco. Até chegar a vinte. Depois até chegar a dez. E a Shem aceita. A Shem fala que mesmo que se tiver um minian, dez tzadikim eu não destruo. Pelo visto não teve. Porque a Shem em seguida destrói Sodoma e Gomorra. Manda um malarro, um anjo para fazer isso. Manda inclusive dois anjos. E esses anjos descem, entram Sodoma e Gomorra e vão salvar Loth. Na hora que chegava a falar com Loth, Loth implora eles para dormir na casa de Loth. Porque Loth ainda, por mais que ele se tornou perverso, por causa de todo o clima ruim, por causa de toda a influência do local. Ele ainda tinha índoles e coisas que sobrou do que ele aprendeu de Avraham. Uma delas, ser um grande anfitrião. Ele recebeu os anjos dentro da casa dele e lavou o pé dele e recebeu eles em casa. Ok, recebeu eles em casa. E no momento, na hora de dormir, o povo inteiro chegou com tochas. O povo inteiro, de pequeno até idoso, querendo quebrar a casa e saber quem é o louco que fez bondade nessa cidade. Já que é proibido para a gente, o cara tem que ser morto quem faz bondade. Aqui é um lugar onde a gente pensa cada um em si e assim a gente progrede. Bom, saiu Loth e mostra já a Torá como a moral dele já está toda invertida. Como o bem e o mal já não existem, o discernimento está errado. Olha o que Loth fala. Loth abre a porta rapidinho, fecha atrás dele, testando as visitas lá dentro, que são os malarrimos, os anjos. E fala pro pessoal, pessoal, é o seguinte, por favor não façam mal nenhum a esses dois visitantes. Tenho duas filhas, que são bonitas e virgens. Façam o que vocês quiserem com elas, mas deixem as visitas embora. O quê? Como é que alguém pode escutar uma coisa dessa? Só um pai perverso poderia falar isso? Não tem nem o que dizer. A pessoa só te escutar e já entende o quanto destruiu Loth se tornou. Até que no final das contas, Loth é salvo. E a Shem pede para os malarrimos colocar Loth em Tzor, que é uma cidade, e lá eles entram numa caverna e ficam lá. Nesse momento, a Shem fala que lembrou de Avraham e salvou Loth. Daqui a gente vê que Loth não tinha mais méritos próprios. Mas pelo fato de ele estar conectado a Avraham, que é um grande sadique, ele foi salvo. O que a gente aprende dessa parte da Paiachá? Primeiro, que a Shem, assim como ele é humilde, ele quer que a gente seja humilde. Não importa o quanto você tenha sabedoria. Não importa o quanto você tenha escultura geral. Não importa o quanto você saiba te estourar. Não importa o quanto você saiba de tudo. É sempre importante ouvir o opinião dos outros. É sempre importante ter o diálogo, escutar, aprender. Como está escrito, Quem é o sábio é aquele que aprende de todo mundo. Esse é o verdadeiro sábio. Mais uma coisa que a gente aprende daqui, é que quanto mais próximo nós estamos dos sadiqueiros que são os sábios da Torá, maiores nós nos tornamos. A tal ponto que uma pessoa perversa como Loth teve o mérito de sobreviver por causa do mérito de Avraham a vida. Daqui a gente aprende até no colégio. Quando a gente fica perto das pessoas mais corretas, mais estudiosas, às vezes a gente fez um trabalho de grupo, nem trabalho direito, mas nos demos bem, porque a gente está com uma pessoa que está melhor, sabe mais, está com a gente. Assim na vida, só que em números muito maiores do que esse do colégio, é a vida. Tenha um amigo bom. Procure uma pessoa que realmente tenha a Torá perto de você. Não só seja boa pessoa, também tenha a Torá, porque ser bom e não saber como usar a bondade, no final das contas, é chegar a um nível zerado. No final das contas, é a mesma coisa do que nada. Porque você sempre tem aquele famoso bonzinho do colégio, mas que pode ser puxado por um lado ou por outro, só não é uma pessoa má, porque não usa o utensílio dele. Usar o utensílio é o mais importante do que a índole inicial. Porque índole inicial, todos nós nascemos com uma. Mas construir mitzvot, fazer atitudes aqui, somente nós possamos decidir. Não é por índole inicial. Então, que a gente possa aprender dessa paraxá, o quanto é importante estar perto do tzadikim. O quanto é importante evitar bairros, cidades e locais que estão destruídos. Que a moral já está invertida. Onde a gente casa com cachorro, onde o homem casa com homem, a mulher com... Onde não há mais moral e a ética já está sendo destruída. Que assim a gente possa aprender a imitar o passo do melhor dos patriarcas. O primeiro de todos. Avraham Avinu. Shabbat shalom. E até a próxima.